Música Salve galera, Douglas Bullet Draco, mais um vídeo aí para o canal de Dash Day A gente tá aqui na delegacia, tá galera, pra eu mostrar uma nova estratégia aí, tá Que eu inventei, tá, você não vai ver em nenhum outro canal aí É um bug, estratégia, leve como quiser Pra gente poder tá fazendo aí sem o bug da moto, tá É, vamos ver aqui a terceira semana, eu tô aqui também pra poder fazer essa missão aqui Eu cause 10 mil de danos com uma arma de combate corpo a corpo, tá galera Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês este bug, macete, sei lá, tá galera Eu já tô com sede, deixa eu tomar uma aguinha aqui antes da gente começar E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Antes disso, deixa eu trocar essa habilidade aqui pra aquela que corre, tá galera Porque essa daqui ajuda bastante nisso que a gente vai fazer, tá Deixa eu chamar esse soldadinho, você vai fazer esse procedimento, tá Vem com ele até aqui, pra ele bugar ali E você vem aqui na parede, ó Pera aí Ó, ele não tá te acertando, tá galera É mais ou menos o mesmo esquema do bunker Só que o que acontece, aqui você tem que esperar ele bater, tá vendo, ó Ele bateu, ó Vamos lá Eu vou ficar meio quietinho aqui pra eu poder tá ouvindo o barulho dele na parede, tá galera Porque senão eu me desconcentro, tá Vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que funciona Ó, bateu Foi Tá, aí você volta Tem que voltar rapidão Ó, lá Certo Beleza Show Opa, acertou Acertou não Opa, acertou Opa, tem que ser, ó Com o tempo você vai pegando o jeito, tá galera Eu também tô pegando o jeito porque esse bug eu descobri recentemente, tá Ó, vamos lá Mais um Faz esse esquema aqui de passar que ele dá uma travada, tá vendo, ó Ele dá uma travada e dá tempo de você chegar até aqui Opa Deixa eu me esconder aqui Ó lá Deu certo, tá galera Vamos vir um pouquinho mais pra cá Vamos ver se ele vai lá Se ele entra ali pra dentro ali Ou se ele vai vir em cima de mim Pera aí Ó, não deu Faz o seguinte Circula aqui na moto Pera aí Opa, não me acerta não Aí você faz esse procedimento de novo, tá galera Você dá a volta aqui, ó Tá Beleza Deixa ele dar essa bugada aí Show de bola E você vem aqui no cantinho, ó Tá, aqui ficou melhor Vamos lá então Eliminar mais um Ó lá Opa, errei Beleza Show Ó lá galera Tá aperfeiçoando, hein Quase Beleza Ó lá, show de bola Aê E eliminado, tá galera Muito legal Muito legal mesmo Vamos chamar um desses daqui, ó Vamos começar por aqui, tá Esse aqui dá pra gente matar ele por aqui mesmo Tá, ó Nessa parede aqui mesmo Chama ele um pouquinho pra cá Pra ele vir Viu mais um pouquinho Aí, tá bom assim Beleza Show Ó lá Espera ele bater Aí você vai Pera Ó lá Foi Caramba Aí, agora vai Beleza Beleza Ó lá Ele não tá acertando a gente Galera Show de bola Ó Ai, tem que esperar ele bater Ó Bateu, vai Tá Bateu Opa, acertou Tem que ficar concentrado aqui Tá, galera Ó lá Ó lá De novo Opa Eita Agora vai, hein Ó lá Beleza Ó lá Tranquileba Galera Se assistiu até aqui Deixa o seu like, tá Se inscreve aí no canal Opa Tá parecendo a primeira vez Que eu fiz no bunker, galera Nossa, mano Muito legal, tá Ó lá Eliminado, tá, galera Não acertou a gente Esse armário veio bem pobre, tá Meu Deus do céu É legal quando vem o cadeado, né Que vem bastante coisa Não veio nada aqui nesse armário, tá, galera Eu já fiz tanto bug aqui Nossa, tanta granada que eu já peguei aqui Tá, vamos pegar essas coisas aqui, né Pra ver se É Deixa eu trocar Vamos fazer o seguinte Eu vou chamar já esse Não, não vou abrir essa portinha aqui não Porque senão vai vir muito zumbi Vamos chamar um por um Vem esse daqui Ó Eita, esse aqui sai correndo Eu mosquei ali quase, hein Pera aí Na parede Acho que ele vai acertar a gente Aqui não Aqui já não vai, tá, ó Acho um cantinho Ó lá Beleza Sucesso Opa, acertou Ó lá Beleza Ai caramba Demorou um pouquinho Acertou porque Melhor a arma são essas aqui, tá, galera Vamos fazer com a lança A lança é um pouquinho lenta, tá, galera É legal, mas é um pouquinho lenta Vamos colocar ela aqui Ó lá Ai caramba Beleza É, ele acerta A lança é lenta Vamos ver Tá, deu 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 Ó lá É só É só É só ter calma, tá, galera Beleza Ó lá Ele bate Você vai Você tem que esperar ele bater Quando ele for pra te bater de novo Você sai Ó lá Ó lá Tá vendo Ai caramba Ó lá Ai, demorei Demorei Ai Saiu, saiu Quando isso acontecer isso Você já sabe, ó Faz esse procedimento Por isso que eu gosto dessa habilidade aqui de correr, ó Aí você corre até aqui Circula Tá Beleza Aí você vai Ele vai dar umas travadinhas ali Tá, galera Beleza Show de bola Ó lá Ficou até melhor, hein Show Olha lá, galera É só ir pegando o jeito, hein Só ir pegando o jeito Show de bola Eliminamos aí na lança, tá E pode ver que não Ele quase não deu Dano na gente aqui, tá, galera Mano, muito legal Ó, dá pra gente fazer também Aqui nessa porta Deixa eu ver Dá pra gente fazer aqui, galera O bug, ó Mano Vamos, vamos, vamos Vamos testar Vamos testar Eu ia chamar esse aqui Mas vamos chamar um Esse daqui, ó A gente tá testando Eu descobri esse bug, tá, galera A gente tá testando aí As melhores formas, tá Aí vai vendo a parede Tudo Aqui, ó Eita Ele acordou agora Vai, corre, corre, corre Coi, 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 coi Beleza Tem que ser bem rápido Vamos ver se ele vai bugar Ah, aqui é bem melhor, hein Bem melhor, hein, galera Vamos ver se a gente consegue acertar Deixa eu colocar uma hora minha Um pouquinho mais rápida Que nessa daqui Vamos ver Mano, aqui é bem melhor, hein Ó lá Peraí, vamos ver se a gente vai ter que chamar ele um pouquinho mais pra dentro Aí, ó Achei o canto certo, galera Opa Tem que achar o canto certo Tem que sair bastante, ó Ó, galera Tem que sair bastante Ó Ó Ai, acertou Show de bola Tá, galera O negócio é o seguinte Vamos, vamos, vamos fazer agora É agora, hein, galera Que esses aqui Eita de acho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deu certo Bugadaço, galera Ó lá, ó Não acertou a gente, tá, galera Porque a gente tá Era isso que eu queria ver Era isso que eu queria ver Ele não acerta a gente Mas só que tem que tomar cuidado Na hora de você for bater Ele Mano, que da hora, galera Mano Muito louco esse bug que eu descobri, tá, galera Vamos esperar agora Que tem que ter Tem que ter calma Ele bate com os dois braços, galera Esse daqui Ele bate com os dois braços O pequenininho ali Engaiolado, tá Ferrou, galera Tá, mas vamos lá Vamos achar um jeito Melhor aqui Ó lá Ah, eu fui antes Tá Ele tá acertando a gente Ele é bem rápido Mas a gente é mais, galera Deixa ele gritar Cadê? Ele não vai gritar Eu vou ir então, tá Ó lá Deixa ele gritar Bateu Foi Já era Agora só sobrou esse daqui Tá, galera Vamos fazer o seguinte Vamos atrair um pouquinho mais pra cá, ó Vem cá, ó Aí, aí Show de bola Show de bola Show de bola Deixa ele gritar E aí a gente consegue até bater mais nele Quando ele... Opa Deixa ele gritar A gente consegue bater até mais, ó Opa Ah, eu mosquei Beleza Peraí Aê Ó lá E quando ele grita A gente pode dar duas pauladas nele e ir Ó, ó que legal Tá ligado Ó Que legal, tá, galera Vamos colocar a lança aqui Mano, muito legal, tá, galera Ó lá Ele gritou Ai, caramba Errei Ó lá Uma Duas Se esconde Uma Opa, não deu tempo Ai Tá bom Aí, errei Beleza Beleza Ele é... Opa, acertou a gente Tá Ó lá, galera Beleza E eliminado Só na parede, tá, galera Mano, muito legal, tá Não tô cortando nada pra vocês verem aí Agora vamos atrair esse outro aqui Aquela parede eu achei bem melhor do que a primeira, hein Eu achei bem melhor do que a primeira Então vamos pra lá de novo Mano, muito legal, tá, galera Se você tá assistindo aqui Se chegou no canal através desse vídeo Se inscreva Deixa aí nos comentários Salve, Bullet Tô aqui, tá Pro YouTube entender que essa plataforma é toda bugada, tá, galera Então pra notificar aí os vídeos pra você, tá Vamos mais um Ó Pegando o jeito já, rapaz Ai A lança, ela é lenta Ó lá Você tem que ser bem rápido com a lança, velho Opa Ó Eu tô quietinho aqui, tá, galera E não vou acelerar não, tá Geralmente eu acelero o vídeo Mas esse é o tipo de vídeo que você tem que ver como que faz E não perder nada, tá Ai, me acertou Tá difícil aqui, hein Beleza Agora você vai tomar as facadas Show Opa O negócio é o seguinte Dá pra fazer na lança Mas é bem demorado Opa E esse daqui Ela dá Esses Xemilix aqui Vamos É, comer uma senhorinha Que é bom que já enche a sede Deixa eu trocar pra cá Beleza Beleza Show Mano, essa arma é muito boa Pera aí, vamos eliminar ele Já era Já era eliminado, tá, galera Mano, muito legal, tá, galera Comentem aí o que vocês estão achando, tá Agora é só fazer isso aqui Esse aqui vai ser treta, tá Vamos sair correndo Esse aqui vai ser treta, hein Esse é treta, hein Vamos lá Eita Um zumbi entrou aqui, tá, galera Vamos matar logo ele Um zumbi entrou aqui Pra não ter perigo Eu já eliminei ele logo, tá E vamos ver se a gente Olha lá Aquele que tá no canto ali Não vai acertar nós nunca, tá Ah, só porque eu falei Toma Toma Aqui é só você, mano Tomara que eles estão sincronizados, tá Um deles vai acertar a gente Que pena, velho Não, não vai não Ota, agora foi os dois Eles estão em sincronia Olha lá Opa, errei Caramba Aê Eu tô acertando oficial, mano Deixa eu colocar esse facão aqui Esse oficial, ele A vida dele é bem mais Opa Beleza Show de bola, galera Beleza 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 Eliminado, tá, galera Tranquileba 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 Olha lá Agora vamos eliminar o soldado Beleza 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 Show de bola, galera Eita, acertou Então é isso, tá, galera A gente já eliminou esses aqui Vamos pegar essas coisas aqui Tá, galera Vamos ver Vamos chamar mais um zumbi aqui Deixa eu ver Deixa eu colocar outra arma aqui Tô vendo que esse vídeo Ele vai ficar um pouco longo, tá, mano Porque é bastante demorado fazer isso Tá, mas aí eliminamos mais um aqui Vamos chamar esses Esses outros dois aqui, ó E vamos fazer o esquema aqui De correr mais rápido Tomara que ele não chegue antes da gente Tá Por isso que é bom essa Opa Quase Quase ele invade Por isso que é bom essa habilidade Tá, galera De corrida Olha lá Isso Você não vai precisar da moto, galera Pra quem não tem a moto aí, ó Pra você esse bug aí, tá Se inscreva aí no canal Porque esse conteúdo não tem nenhum outro, tá É só aqui Esse conteúdo não tem nenhum canal, tá Esse bug aqui Fui eu que descobri, tá Você não vai encontrar nenhum canal É claro que vai aparecer agora, tá Tá, galera Em outros canais Pode pegar até mais visualizações Que o próprio canal que Que descobriu, tá, galera Então eu conto com vocês aí Deixa seu like, tá Se inscreva aí Eu tô bem concentrado aqui, tá Por isso que eu tô Até parando um pouco Porque você tem que ouvir ele Ele batendo, tá Na parede Pra você ter uma ideia, mano Beleza, galera Conseguimos mais uma carteira aí Vamos chamar o explosivo Hum, o explosivo, tá, galera É, cadê Deixa eu tomar uma água aqui Então é isso, tá A gente já tá quase limpando Praticamente aí tudo, tá Ah, esse aqui eu não vou chamar Pra lá não, tá Deixa eu eliminar ele aqui mesmo assim Tá E vamos fazer o seguinte, ó Eu quero Ah, o outro não me viu Viu sim, viu sim Beleza, agora vamos lá Correndo, correndo Ai, caramba Quase que os outros ali me vêem, mano Não pode vir todos os zumbis de uma vez Porque senão fica difícil Tá, o explosivo tá aqui Beleza Sucesso 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 Beleza Sucesso 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 Já já ele explode Sucesso 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 E não Matou A gente Galera Não Matou Nem acertou Tá, galera Ai, mano Deixa seu like Deixa seu like Deixa seu like Tá Deixa seu like aí, mano Mano Que Mano, que foda Muito foda Tá, galera Muito foda E eu descobri Esse cantinho aqui com vocês Tá, galera Esse bug Eu descobri Foi lá no início Lá O início do bug Que eu falei Pra vocês Aqui eu já Tô renovando Ele junto Com vocês Eu já achei Uma parede Melhor Do que O do início Do vídeo Ai, caramba Fui antes Ah, vai logo Morre logo Tá, beleza Então foi isso Tá, galera Deixa eu ver aqui Mais itens Aí pra gente Tá Eu Eu Comecei a fazer O bug Aqui Tá, galera Eita Pegou Ah, galera O negócio é o seguinte Esse carinha aqui É chato Tá Então toma tiro Mas dá pra matar ele Ali também Eu que perdi a paciência Com esse bichinho aqui Viu, mano Vamos ver quantos Aqui já tem Pera aí Quantos Que a gente conseguiu Fazer Dez mil Cadê Nossa, mano Vinte Não vai dar pra fazer Tá Tudo com a lança Deixa eu dar uma olhada Aqui Porque o negócio é o seguinte Ó Ainda faltam Esses outros zumbis Aqui, tá Mas a intenção Do vídeo aí Foi mostrar pra vocês O bug Eliminei a maioria Dos zumbis aí Tá, galera É Não vai dar pra fazer Tudo aí Com a lança Com a combate De Com a arma de combate Corpo a corpo E o vídeo também Já tá bem longo Tá, galera Eu vou terminar Aqui a missão E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Comentem aí Sobre este bug Novo aí Ele é bem difícil No comecinho Eu ainda aprendi ele agora Então a gente vai Perfeiçoando No decorrer do caminho Tudo bem Então comentem aí Deixe sua avaliação No vídeo E eu espero você No próximo Falou